Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não importa o horário que você assiste o canal, seja muito bem-vindo ao Pipoca Flex. Aproveita que esse vídeo está no início, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Curte, compartilhe e comenta aí o que você está achando desse vídeo e dos outros vídeos do canal. Hoje estou trazendo um vídeo de Brow Stars para vocês e vou ensinar algumas dicas sobre a Jessie. A Jessie é poder 6, saúde 4000, ataque 1025 e o dano da torreta dela, que parece um cachorrinho, 300. Então, eu vou vir aqui na loja primeiro, pegar esse baú grátis. Vou vir aqui. Depois a gente abre esse outro baú. A Jessie, ela tem um ataque que vai por condução, vamos dizer assim. Por quê? Porque se ele pega em um, ele já vai no outro, vai no outro. Então, ele é aquele ataque que ele faz tipo uma ligação. Então, o melhor modo para jogar com a Jessie é o pique-gema. Porque geralmente o pique-gema, ele vai ter 3. Aí daí que você acerte um e o seu ataque pegue em todos. Se vocês observarem o ataque da Jessie adversária, acertou um e já acertou os outros. Consegui acertar. Beleza. Matei aquela Shelly. A Shelly não foi a... Vou colocar o meu cachorrinho aqui. Bom, vou pegar esses... Deixa eu fugir aqui. Ficar por aqui. Vamos ver. Acho que consegui sobreviver 5 segundos. Vamos ver. Consegui sobreviver 5 segundos. A gente ganha 8 segundos. Esse último ataque aqui da Jessie, ele pegou na... Deixa eu sair aqui. Pra poder mostrar pra vocês. Eu esqueci o nome do personagem. É... Da Penny. Penny. Pegou na Penny. E acertou a outra Jessie. E matou a Jessie. Então, ele é um ataque meio por condução. Ele pega todos os Brawlers que estiver perto. Então, a Jessie, ela é um excelente Brawler pra você usar no modo Pique Gema. Modo Combate. Eu não aconselho muito usar a Jessie. Porque, geralmente, no modo combate, você vai ter brigas. Mas, um versus um. Tira nos casos que você começa a correr na arena e 600 milhões de pessoas começam a te perseguir. Você não vai ter um ataque muito eficaz. Porque a ideia do ataque da Jessie é você poder reaproveitá-lo pra você fazer um ataque e pegar 3 Brawlers de uma vez. Vamos tentar o modo roubo. Pra ver se a Jessie é tão eficaz assim. Pique Gema é o melhor modo pra subir troféu com a Jessie. Lembrando que o Pique Gema você tem que dar sorte também. Da galera do seu time ser uma galera boazinha. Porque se a galera for ruim, pode dar tchau. Beleza. Todos os ataques que pegou no El Primo acertou o Bull. De bandeja ali, por tabela. Eu vou colocar aqui. Acho que eu coloquei ele num bom local. Acho que foi um bom local. Acho que meu time vai perder nessa, né? Mas, tudo bem. Beleza. Eu vou colocar aqui. Se eu conseguir plantar esse cachorro ali do outro lado. Geralmente, nesse modo roubo, quando o time fica muito recuado, acaba não conseguindo ganhar mesmo. Eu não sei se meu time vai perder muito. Todos os ataques da Jessie estão acertando o El Primo por tabela. Dois por cento. Eu acho meio difícil o meu time ganhar aqui agora. Acho meio difícil, apesar de... Do coach ter morrido ali no finalzinho. Ele ainda conseguiu acertar. Outra dica que eu quero dar pra vocês é o seguinte. Vocês viram ali que eu perdi quatro troféus. Quando você chega num nível de rank elevado, né? A classe acima de 10, você já começa a perder bastante troféu, independente do brawler que você usar pra jogar. Acima da classe 10, você perde em torno de quatro troféus por brawler que você utilizar. Então não vai fazer muita diferença. Um conselho que eu quero dar pra vocês. Escolham brawlers que vocês tenham mais facilidade de jogar. Porque acima da classe 10, não vai ter muita diferença se você jogar com um brawler de classe alta ou um brawler de classe baixa. Se você ganhar um brawler novo, pode jogar à vontade com ele até ele alcançar a classe 10. A partir da classe 10, quando todos estiverem, todos os seus brawlers estiverem na classe 10, aí vocês podem jogar com aqueles que vocês se sentirem mais à vontade. Vamos abrir esse baú aqui. Ver o que que vem. E Jesse, Brock. Beleza. Então o vídeo foi esse, galera. Eu quero dar alguma dicasinha sobre a Jesse pra vocês. Porque ela é um brawler melhor pro pique-gema. O robo, ele é focado em outro tipo de brawler. Vou fazer um vídeo falando sobre isso, beleza? E explicando melhor sobre o modo robo. Mas a Jesse, quem for fã da Jesse aí, foque no modo pique-gema. Que é o modo que você vai jogar 3 vs 3. E o ataque dela é muito eficaz. Porque pegando nenhum brawler mais na frente, você acerta o que tá correndo e fugindo pra salvar a vida. Por exemplo, ele acaba morrendo. É uma estratégia também. Então, até o próximo vídeo.